Nove anos depois do lançamento do último CD, Helena Machado volta com Batalhão de Rosas. O novo álbum da cantora maranhense traz uma diversidade de ritmos bem brasileiros e maranhenses. A beleza e o colorido das flores como instrumentos para enfrentar as batalhas diárias. Essa é a proposta do novo álbum da cantora maranhense Helena Machado. Encher de alegria os ouvidos e a alma. A voz forte e macia da artista faz ecoar as palavras inspiradas dos compositores das 12 faixas que integram o Batalhão de Rosas. Tem Bruno Batista, que é um jovem compositor, que é o autor da faixa título do disco, que é Batalhão de Rosas. Tem Joãozinho Ribeiro, tem César Teixeira, tem Didam, tem Fernanda Preta, Camila Coutrin, tem uma pernambucana chamada Alessandra Leão. E eu fui atrás também de compositores de outras regiões do país. Então eu trouxe André da Mata, Zé Catimba, que é do Rio Grande do Norte e está no Rio de Janeiro fazendo samba. Zé Catimba, que é da velha guarda do samba do Rio. Tem Biné Fontelhos, que é de Brasília. Suami Júnior, Zé Cabaleiro, meu conterrâneo, também tem. Então assim, tem muita gente boa. Batalhão de Rosas é o terceiro disco de Lena Machado e em todos os trabalhos é possível encontrar como ela fez questão de valorizar a cultura maranhense. Tem samba, tem baião, tem jexá, tem maracatu. Eu quis trazer também os ritmos, inserir os ritmos da cultura popular do Maranhão dentro de algumas canções. Então a gente tem algumas inserções ali da rítmica, da cultura popular do Maranhão, como os blocos tradicionais, o boi de Zabumba. Então eu quis fazer esse diálogo da música popular brasileira com os ritmos da cultura popular maranhense. Então está bem diversificado o disco. São 11 anos de carreira, sempre na busca incessante de se reinventar. Acho que vai sentir uma coisa diferente, assim, né? O disco, ele não é um disco muito comum, né? Ele é diferente dos outros discos que eu gravei. E eu acho que ele traz também uma diferença em relação aos trabalhos que estão surgindo aí. Porque ele tem essa proposta de ser diferente mesmo, né? Eu quis me desafiar como intérprete, eu quis, sei lá, eu quis pontuar diversos gêneros dentro do disco. E eu acho que nenhuma música soa parecida com a outra, né? E eu acho que eu consegui essa diferença que eu buscava. Ou pra chegar, ou pra chegar Pra dizer que esse canto não sabe aonde a dor vai dar Bonita essa mistura de ritmos populares maranhenses. E pra rever essa e outras reportagens, É só visitar nosso site ou a nossa página no Facebook. Assista agora o Sem Censura. Você terá mais notícias logo mais às 8 da noite no Repórter Brasil. Pra você, um ótimo fim de tarde e até amanhã. Paixão que aflora, pele e a alma em pleno voo No fio suspensa, papagaio cortando os céus Que se debruça no solo, sua incontido No oco dos meus ouvidos, tens licença pra chegar Que se debruça no solo, sua incontido No oco dos meus ouvidos, tens licença pra chegar Ou pra chegar, ou pra chegar Pra dizer que esse canto não sabe aonde a dor vai dar